Música Esta fábrica de veículos elétricos instalada em Campinas, no interior de São Paulo, é uma das 30 unidades espalhadas pelo mundo de uma gigante chinesa do setor de energia. A empresa já opera também uma outra unidade onde produz painéis solares. Só aqui foram investidos 350 milhões de reais. O Brasil e a China têm uma complementariedade das suas economias muito boas. Aquilo que a gente não tem, a China tem. Aquilo que a China não tem, a gente tem. A relação comercial entre os dois países não é de hoje. O que surpreende é o aumento no fluxo de investimentos. Até 2010, os chineses tinham mais interesse nas commodities do Brasil, como petróleo, minério e soja. A partir deste ano, os investimentos se voltaram para a indústria, principalmente maquinário e fabricação de veículos. Em 2013, a participação chegou aos serviços com a presença de bancos chineses. De 2014 em diante, o foco tem sido energia elétrica e infraestrutura, com os chineses apostando alto nas áreas de engenharia, petróleo e gás. Nos últimos três anos, eles também investiram em suporte para o agronegócio e ainda no setor de tecnologia, com participação em empresas de aplicativos. O que não falta é chinês interessado no Brasil. Desde 2007, os chineses anunciaram 102 bilhões de dólares em investimentos no Brasil. Mais da metade já foi efetivamente aplicada. O estado de São Paulo tem a maior participação, mas os chineses estão em quase todo o território brasileiro. Em 2020, os olhares chineses através da empresa Huawei estarão voltados para o leilão de concessão do sistema 5G no Brasil. Tecnologia que vai permitir navegação em alta velocidade na rede, além de colocar em prática a internet das coisas, como carros autônomos e casas inteligentes. Temos, com a China, importantes parcerias comerciais, importantes investimentos, importantes áreas de interesse comum que nós temos que desenvolver e aproveitar aquilo que eles podem nos dar. E não aproveitamos mais porque muitas vezes nós não tomamos a iniciativa. Os brasileiros podem começar se comunicando melhor. É ensinando o mandarim que a pedagoga Ying Wang estreita ainda mais os laços entre brasileiros e chineses. Há oito anos, quando abriu a escola, tinha dez alunos. Hoje são 350. E a maioria vem aprender de olho no futuro dessa relação comercial com o outro lado do mundo. Imagina, você fala o Ni Hao, Ni Hao Ma, aí na hora você já quebra o gelo, na hora já aproxima bastante, sabe? Que na hora de até negociar tudo, eu acho que faz muita diferença. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti